Vamos lá, galera. Esse react aqui, tá? Foi o Jeff que me mandou, mano. Parece que o cara vai rodar nesse evento, cara. Esse vídeo aqui, ele vai ser, provavelmente, ele deve estar saindo às 11, tá? Se tudo estiver certo. Ele vai estar... Ele vai ser meio que um gatilho pro vídeo que deve ter saído às 9, lá no canal principal, tá bom? Eu acho que eu vou arriscar essa box, mano. Maiolino Oficial mandou um real. Nunca me deixa no vácuo. Sou fã demais desse Rick, TMJ Brother. Tamo junto, mano. Tamo junto, Maiolino. Brabo demais, velho. Valeu pelo Zoom, mano. Quem quiser mandar um realzinho aí, galera, eu fico à vontade. Mas enfim, mano. Eu tô afim de arriscar nessa box, mano. E eu tô com muita sensação de que eu vou me arrepender, tá ligado? Porque é muito caro. Mas, mano. Mano, a vida é feita de riscos, mano. A vida é feita de riscos. E eu quero ver a experiência desse cara aqui. Eu não sei quem que é, tá? Mas tá dado like. Já tem muita visualização. Caralho! 210 mil visualizações. É muita, mano. Mas enfim. Vamos lá, mano. Vamos lá. Cara, eu... Eu vou me arrepender de ir a esse evento. Mas eu vou, cara. Foda-se. Tchau, Renan. 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 O que esse cara tá falando? Esse cara é brabo? Bota fé. Então, para o player gratis antes, no dia 24 de dezembro, tem quest login. Então, se você for login, você pode ter um ticket de Christmas aqui. Então, o total é um ticket de Christmas. Ele girou nesse evento? Ou... Ô, Jeff? Ou ele tá só explicando? Porque esse evento não tá no seu evento avançado. Não tá no seu evento normal. Nem sei onde é que esse evento tá. Ele não tá no seu evento normal. Ele nem no seu evento avançado, pô. Ele girou muito. Tá, obrigado. Esse evento vem dia 24. Dia 24? Dia 24. Dia 24. Ele pegou a Christmas da Eldora. A Eldora. Tem skins tão caras, porque as pessoas compram. O mercado é oferta e demanda. Se a Muto não tivesse lucrando, ela não colocaria esse preço. o link da descrição, porque o top-up do Codashop é mais fácil. A Muda ter percaya. Aqui, eu vou procurar o draw de Epic Box. Mas o diamond não é suficiente. Eu vou procurar o top-up do Codashop, galera. Ok? Sebelum gacha, a gente vai ver o preço do preço. O Codashop é o preço do preço. Ele é o Codashop. O skin collector também tem o Miliki. O skin collector também tem o Miliki. O skin collector também tem o Miliki. O granger, o legend também tem o Granger. O skin Epic também tem o Miliki. O skin Epic também tem o Miliki. Ah, ele não tem skins nessa conta. Ele não tem skins nessa conta, mano. Ele girou. Vamos ver. Moleque, não vale a pena nem fudendo, velho. Não, não, não. Não vou girar, não, mano. Não vou girar, não. Não vou girar, não, mano. Não vou girar, não, mano. Não tem como, mano. Ganhar quatro bases que uma época é inaceitável, velho. Quanto que é cada básica? É 30 pontos, né? Nem se eu ganhar repetida. Não vale nem fudendo, mano. Isso aqui me assustou, mano. Foda que foi o primeiro dos 10 giros. Me assustou demais. Não vou rodar, não, mano. Não vale a pena, não. Não vale a pena, não, mano. Não vale a pena, não. Não vale a pena, não, mano. Não vale, não, mano. Mano, não tem como. Porque, mano, esse evento, ele só me fode. Eu tenho certeza que eu vou me fuder, mano. Eu tenho certeza que eu vou me fuder nesse evento, mano. Tenho certeza que eu vou me fuder nesse evento. É 15, porra. Mano, é 15 fragmentos. Uma básica repetida. Não dá, não, mano. Não tem como, não, mano. É muito diamante, mano. É muito diamante. Essa box não vale a pena, mano. Esse evento de box não vale a pena. Não sei se tem os eventos do ML. A chance é muito baixa de você tirar algo bom, mano. Apesar de que eu tenho vontade de arriscar, mano, mas... Ah, sei lá, mano. Aí, mano, só ganha básica, mano. Essa box épica só ganha básica, mano. Só ganha básica, mano. Olha isso, véi. Só ganha básica, véi. Caralho, moleque. Só ganha básica, mano. Meu Deus do céu, mano. Moleque, só vem... Moleque, só vem básica, velho. A Muntun não tem vergonha na cara, não, mano. Mano, sério mesmo, mano. A Muntun não tem vergonha na cara, mano. Caralho, mano. Mano, que isso, véi. Ele tá gastando de um em um também, mano. Gira cinco de uma vez, asiático. E é quinze pontos, uma básica repetida. Ele fica girando de um em um, véi. Meu Deus, mano. Só vem básica, mano. Moleque, só vem... Mano, não vem nem elite, mano. Moleque, não vem nem elite, mano. Não vou arriscar nem fudendo, mano. Não, tudo tem... Mano. Vergonha na da de delo. Muntun não tem vergonha na. Vergonha na da de delo nenhum. Muntun se é vergonha. Muntun se é vergonha. Você compra do mesmo jeito. Compra a skin aí, seu atalho. Moleque, que... Moleque, que evento é esse? Mano, que evento ruim, mano. Mano, mano, na moral. Mano, esse evento é muito ruim, mano. Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Tem vídeo de algum BR girando isso aqui? Tipo, arca, sei lá. Não tem, né? Ok, agora você vai pindar com o acunho berikutnya. Kita akan lidar dulu o prize pool-nya. Disini, rata-rata, skin Christmas belum dimiliki. Skin collector juga banyak emblem dimiliki. Likeborn juga gaada. Nah, ini skin epic, né? Ada duas skin epic emblem dimiliki de prize pool. Apaka diprioritaskan mendapatkan skin epic tersebut atau tidak, ya? Kita akan cobalas um ganho. Galera, quem tá no YouTube aí, poder deixar aquele likezera brabo na live, eu agradeço, mano. Maiolino Oficial mandou um real e um centavo. Aí vai mais um real pra enterar seus 30k de dimiliki na TDM básica. Muito obrigado, mano. Deve tá faltando, sei lá, só mais 700 reais, tá ligado? 699. Se liga na quantidade de diamantes que esse moleque tem, ó. Se liga. Isso aqui é server avançado, não deve ser a conta dele, né? Isso aqui deve ser server avançado, mano. Olha a quantidade de diamantes desse cara, mano. Ele fica girando de um em um, véi. Ah, tá, ele girou 5. Não vale, não vale, mano. Não vale. Se for pra vir 3 bases, não vale não, mano. Não tem como não, mano. Não tem como não. Pode ser que seja. Esse aqui é o server original. Ele tá na conta dele. Não é a conta dele, mano. Porque ele não tinha nenhuma skin. Isso aqui não é a conta dele, mano. Ele não tinha nenhuma skin. Isso aqui deve ser alguma coisa de desenvolvedor. Ele consegue alterar as quantidades de diamantes dele. Não deve ser o server normal, não. Eu queria ver alguém rodando o server normal. Porque a Muntum, ela mexe nas probabilidades, mano. Um exemplo disso é o evento aspirante, tá ligado? A Muntum mexeu na probabilidade do evento aspirante. Se tá todo mundo tirando Collector, não é porque todo mundo tem sorte. Porque a Muntum mexeu na probabilidade. Se eu ver alguém brasileiro usando, girando nesse evento, e der bom, talvez eu arrisque. Mas não deve ter, né? Trocou de conta no meio do vídeo, pior. Mas mesmo ele trocando de conta no meio do vídeo, ainda tem um monte de skin que ele não tenha, mano. Não vale, mano. Três básicas, tá ligado? Três básicas, uma special e uma época. Do mesmo boneco ainda. Do mesmo boneco ainda, mano. Por isso? Tá vendo? Você acha que esse cara, com esse tanto de diamante, não teria isso? Isso aqui deve ser serve de desenvolvedor, mano. Deve ser serve de desenvolvedor. Elite, sei lá, depois do vigésimo giro, ele ganhou uma elite no giro de 1. Elite, sei lá, depois do vigésimo giro, ele ganhou uma elite no giro de 1. Esse cara, nossa, ele ganhou uma épica em nenhum giro, né? Mas aí é foda, né? Porque em 5 giros você ganhou uma épica não obtida. É meio que garantido, tá ligado? O giro de 1 é bugado, é bugado, mas o de 5 também não é bom, mano. A questão é... Ah, porra, mano. Porra. Ganhou a collecta do Sunchim. E ele tinha já, mano. Beleza, ele ganhou a collecta do Sunchim. Ele ganhou a collecta do Sunchim, mano. Depois de sei lá quantos giros, muitos giros, mano. Muitos giros. Muitos giros, mas é muito giro, mano. Precisa ganhar uma collecta. Não, não tocou no meu coração, não, mano. Esse evento é canalha demais, mano. Não tocou, não. Não tocou, não. Esse evento é muito canalha. Não vou girar, não. Não vou girar, não. Eu já sei. Eu vou girar no evento aspirante, que tá muito melhor, mano. Obviamente, né? Aquilo é muito melhor. Muito melhor é osso, né? Mas tá melhor. Tá melhor com essa box. Eu vou girar no evento aspirante. Não vale, não, mano. Não vale a pena, não. E vão ser cinco giros, mano. Essa box é muito ruim. Sabe o que é o mais doido, mano? Eu rodei essa box já em massa quando eu era call, tá ligado? E era a época do call absurda, mano. Era a época que eu ganhava 12k de diamante, tá ligado? Então, mano, essa box aqui pra mim era nada. Gastei nessa box pra mim era nada. Eu gastei 27k no evento coffee, filho. Tá ligado? Essa box pra mim não era nada na época. E mesmo assim eu achava um evento ruim. Mesmo naquela época eu achava um evento ruim, mano. Tá ligado? Não tem como, não. Não tem como. É muito ruim mesmo, mano. Essa box é muito, muito ruim, mano. Muito, muito ruim, mano. Que loucura, velho. Bom tempo, sorteio todo dia. Pois é, bons tempos mesmo. Eu queria que ele rodasse de 10, mano. Ele fica dando giro de um em um, mano. Mó chato, cara. Você não pode mais virar qual? Eu posso não. Eu aluguei um apartamento na mente deles lá. Pra eles eu sou uma pessoa insuportável de trabalhar. E eu, mano, eu tô com um certo orgulho desse título. Por mais que seja errado. Gira um de 5 aí, ô gringo. Ele quer ficar girando de um em um. Gira um monte, cara. Você é rico. Gou o Lightborn Special. Sempre 3 básica. Ele tá sempre 3... Não, veio 2 épicas em nenhum momento. Não vale, não, mano. Não vale, não. Não vale, não. Não vale, não. Não tem como, mano. Não tem como, mano. Não dá. Simplesmente não dá. E ele não conseguiu ainda os 400 pontos. Ele pegou a Collector do Ling. Ele ganhou a Collector e a Lightborn. Depois de girar... Mano, aqui, ó. A quantidade de giros que ele... Ele fez 30 giros, mano. Com 30 giros, ele pegou 2 Collector, 2 Lightborns, 2 épicas. Uma épica. Uma ou duas... Uma épica. Uma épica. E, sei lá, 3 Special. Mano, ele gastou, ó. Com 30 giros, mano. 30 giros. Ele gastou, mano, uns... É 2K, tá ligado? Cada. Mano, é muito, mano. Ele gastou uns... Uns 12K de diamante, mano. 12K de diamante. É muita coisa, mano. E ele não tinha do Ling. Ele não tinha do Ling. Isso é bom. É ilustre. E ele também não tinha Lightborns do Alu, cara. E aí, ele vai pegar a Collector na loja, né? 400 pontos exato, mano. Olha o tanto que ele gastou pra pegar 400 pontos, mano. Uma Collector repetida dá 100. Esse evento... Definitivamente esse evento não vale a pena, mano. Definitivamente esse evento não vale a pena. 13.200 diamantes. 13.200 diamantes. Ele pegou duas Collector... Duas Collector... Algumas épicas e... Algumas Lightborn. Duas épicas e duas Lightborn. Mano... 400.000 diamantes. Não compensa, não compensa. Não compensa, mano. Não compensa, mano. Não compensa, mano. Ele vai pegar do Harley. Não compensa, mano. Muito bom, mano. Muito bom esse cara. 3 Collector 10k de Dima. 3 Collector 10k de Dima. Cada Collector no desconto e no Cristal de Aurora... Você gasta com 4.000 Cristal de Aurora. Lembrando que o Cristal de Aurora é mais barato do que o diamante, tá? Não compensa, mano. Não... Definitivamente não compensa. Definitivamente não compensa. Definitivamente não compensa. Ô, Toro, eu vou te banir, mano. Tchau, eu vou te banir, mano. Tchau, tchau. Eu vou me inscrever. GG, mano. Bom vídeo. Muito obrigado, Jeff. Jeff, muito obrigado. O Jeff me impediu de fazer uma merda estrondosa, fi. O Jeff me impediu de fazer uma merda absurda. Caralho, você é foda, Jeff. Você é foda, Jeff. Não tem jeito, tá ligado? Não tem como. O Jeff é brabo, né? Por isso não é à toa que ele é meu moderador, porra. Não tem jeito, tá ligado? Eu sei. Obrigado.